Atenção, senhores, para o sexto leilão, leilão do lote G, composto por subestação Corumbá, localizada no estado do Mato Grosso do Sul. Não serão aceitas as propostas que ofertarem para a receita anual permitida valores superiores a R$ 33.254.890,00 ano para o leilão do lote G. Habilitaram-se a participar do leilão do lote G, as corretoras Magliano, representando a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, corretora XP Investimentos, representando o COBRA, Instalações e Serviços, corretora Spinelli, representando a Bengua, Concessões Brasil Rude e S.A., corretora Chaim, representando o consórcio Xaraies, Interbolsa do Brasil, representando o Orteng Equipamentos e Sistemas, corretora Máxima, representando o consórcio Corumbá, corretora SNW, representando a Copel, Geração e Transmissão, corretora Planner, representando Isolux, Energia e Participações, corretora Fator, representando o Alupar Investimentos S.A., corretora Prosper, representando o ELECNOR, Transmissão de Energia S.A., e corretora CODEP, representando o consórcio ATP-EG. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G, senhores. Dentro de dois minutos, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote G. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G, senhores. Dentro de um minuto, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o lote G. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote G, senhores. 30 segundos, senhores. Corretora Próspera. Corretora Plânia. Corretora Codep. 15 segundos, senhores. Corretora Chahim. Corretora XP. 10 segundos, senhores. 5 segundos, senhores. Está encerrada a fase de recebimento dos envelopes. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Primeiro envelope, envelope entregue pela corretora máxima, representando o consórcio Corumbá. Valor para receita anual permitida, R$ 28.080.000,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora máxima, representando o consórcio Corumbá. Valor para receita anual permitida, R$ 28.080.000,00 ano. Desculpe, envelope entregue pela corretora Fator, representando o alupar investimento. Desculpe, envelope entregue pela corretora Fator, representando o alupar investimento. Valor para receita anual permitida, R$ 27.240.000,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Fator, representando o alupar investimento. Valor para receita anual permitida, R$ 27.240.000,00 ano. Desculpe, envelope entregue pela corretora Magliano, representando a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Valor para receita anual permitida, R$ 23.078.880,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Magliano, representando a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Valor para receita anual permitida, R$ 23.078.880,00 ano. Relógio entregue pela corretora Prósper, representando o ELEGNOR, Transmissão de Energia S.A. Valor para receita anual permitida, R$ 16.632.000,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Prósper, representando o ELEGNOR, Transmissão de Energia S.A. Valor para receita anual permitida, R$ 16.632.000,00 ano. Relógio entregue pela corretora Planner, representando o ELEGNOR, Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Valor para receita anual permitida, R$ 18.264.000,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Planner, representando o ELEGNOR, Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Valor para receita anual permitida, R$ 18.264.000,00 ano. Valor para receita anual permitida, R$ 27.934.104,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora CODEP, representando o consórcio ATPEG. Valor para receita anual permitida, R$ 27.934.104,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Chaim, representando o consórcio Xaraes. Valor para receita anual permitida, R$ 20.616.000,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Chaim, representando o consórcio Xaraes. Valor para receita anual permitida, R$ 20.616.000,00 ano. Último envelope, envelope entregue pela corretora XP Investimentos, representando o cobre, instalações e serviços SA. Valor para receita anual permitida, R$ 19.944.000,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela XP Investimentos, representando a proponente, cobre, instalações e serviços SA. Valor para receita anual permitida, R$ 19.944.000,00 ano. E razão da diferença entre a melhor proposta ofertada e a segunda melhor proposta ofertada, a ser superior a 5%, declaro fechada a outorga de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para o leilão do lote G, tendo como vencedor a ELECNOR, transmissão de energia SA, representada pela corretora PROSPER. Um valor de receita anual permitida de R$ 16.632.000,00 ano, representando um deságio de 49,98%. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta, a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEL. Em seguida, darei início ao leilão de lote H. Vem, 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 vem. Obrigado. 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 Obrigado.